Ó, vou te mostrar um flagrante agora, um homem armado invade uma tabacaria a princípio como cliente, ele chega lá ó, dá só uma olhada, chega lá e faz um pedido, ó, queria que você pegasse a bebida na geladeira. Agora ó, saca a arma, vai pra cima e mata o dono do comércio, na sequência ele corre. A vítima era o dono desse local, tinha chegado momentos antes com a namorada, estava na frente do estabelecimento quando esse rapaz se passa por cliente e faz, e comete esse crime. Ele entra pra atender, é alvejado com pelo menos 10 tiros. Esse crime aconteceu em Maringá e até agora o momento, até esse momento, o autor dessa execução ainda não foi preso.